Olha gente, essa chuva que eu falei agora também atingiu outras cidades da região. Temporal no fim de semana assustou moradores de Oswaldo Cruz. Uma chuva fortíssima, acompanhada de ventos, provocou estragos por toda a cidade. Eu tenho algumas imagens para te mostrar. Um vídeo enviado pelo telespectador. Olha só a força do vento, minha gente. Imagine você o susto que ficou, né? Ruas ficaram alagadas, teve um veículo que tombou. É esse aí que a gente está vendo. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registradas aí mais de 10 ocorrências de quedas de árvores e também de galhos. Olha essa árvore grande que aí deixou a rua parcialmente interrompida. Isso sem falar dos comércios, né? Que tiveram os telhados arrancados por conta do vento. Prefeitura informou que 13 casas também foram danificadas e as famílias estão recebendo assistência. Não houve feridos, segundo o Corpo de Bombeiros.